Super Negra Ali Super Negra Ali E aí, frateira linda! Esse cara Quem me consome Nem sei seu nome Ou no miro do telefone Por ele me disfarce Não disfarce Não me acha Eu não sou super mulher Nem fui feita de aço No sul corre frio Eu sinto arrepio O coração disparou No segundo pai a viu Vale, não me calo Faço bem, me quer Eu jogo a poeta E seja o que Deus quiser Um dia eu vou estar Eu tô e você vai estar Na minha Eu sei que você sabe Que eu sei que você sabe Que é difícil de dizer O meu coração É no tempo Encontrar que ele pulsa Por você Um dia eu vou estar contigo E você vai estar Na minha Que nego é esse Que despertou meu interesse Que nego é esse Que eu tô ganhando há vários meses Que nego é esse Não marco tocar Não dobreze Que nego é esse Te pego qualquer dia desses Deus e Eva no ó Sua giga é o melhor Ah, eu me sinto tão só Desafio a gravidade O mundo gira, gira tua Na certeza que um dia Ficaremos numa boa Eu sei Um dia eu vou estar A dor e você vai estar Eu sei Eu sei Eu sei que você sabe Que eu sei Que você sabe Que é difícil de dizer O meu coração É no tempo Encontrar que ele pulsa Por você Um dia eu vou estar contigo E você vai estar Na minha Se for atração Eu não sei não E se for paixão Eu não sei não Se for do coração Eu não sei não Eu tô que tô tomada Pela emoção O suor põe o frio Eu sinto arrepio O coração disparou No segundo vai a mil Vale, não me cala Eu faço bem, me quer Eu jogo a moeda E seja o que Deus Um dia eu vou estar A dor e você vai estar Na minha Eu sei Que você sabe Que eu sei Que você sabe Que é difícil Que é difícil de dizer Um dia eu vou estar Um dia eu vou estar Contigo e você vai Estar na minha Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar